Sagas, neste final de semana, a Polícia Rodoviária Federal, em um trabalho intenso, fez o cumprimento de três mandados de prisão de pessoas que estavam em dívida com a Justiça. Não somente isso, na madrugada desta segunda-feira, por volta das duas horas, um veículo com tudo adulterado. O documento, o número do chassi, também motor, tudo adulterado e posteriormente seria utilizado em alguma ação criminosa. Os bandidos utilizaram de uma mulher para fazer o trajeto do Rio de Janeiro até aqui ao município de Sorriso e posteriormente ela receberia informações para levar esse veículo até uma outra cidade. Mas aqui os policiais conseguiram prender esta mulher e apreender o veículo. Graças ao empenho dos colegas de plantão, integrados com a Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro, foi possível rastrear esse automóvel que foi roubado na cidade do Rio de Janeiro. Imediatamente foi adulterado, recebeu nova identificação e veio a caminho, em princípio, aqui do estado de Mato Grosso, sendo conduzido por uma mulher. A equipe abordou esse veículo durante a madrugada, procedeu a identificação da identidade verdadeira desse veículo e pôde então constatar que se tratava de um automóvel roubado na cidade do Rio de Janeiro e que tinha, muito provavelmente como destino, alguma cidade aqui do norte do estado de Mato Grosso. O que ela disse? Ela disse que foi contratada por uma pessoa, essa pessoa municiava ela com informações, com destino, ela chegava numa cidade e recebia as coordenadas para ir para uma próxima cidade, onde esse veículo seria recebido pelo seu receptador. O chefe da sexta delegacia também destacou a ação dos policiais rodoviários que identificaram três pessoas com pendências com a justiça. As três respondem por dívidas por pensão alimentícia, homicídio e estupro de vulnerável. Durante as fiscalizações de segurança viária, a atividade princípua da PRF, que caminha paralelo ao combate ao crime, nós tivemos o êxito de encontrar três indivíduos com o mandato de prisão em aberto, em diversas ocasiões. Esses indivíduos tiveram o cumprimento dessas medidas judiciais realizadas. Esses elementos foram encaminhados às delegacias de Polícia Judiciária Civil para que pudessem, então, prestar contas à justiça.